Olá mamães e futuras mamães, bem-vindas ao Daisy Nurse, o canal que hoje vai te dar 5 motivos para você não usar mamadeira. Então já vai deixando seu gostei, porque aqui você tem informação de fonte segura e confiável. Mas antes de ir para o vídeo, você já sabe, deixa seu like e também aproveite para me seguir nas redes sociais e também seguir as redes sociais da Baby Smile. Lá você vai encontrar os melhores produtos com os melhores preços para o seu bebê. O uso da mamadeira sempre vai ser contraindicado pelos profissionais de saúde e hoje eu vou te dar 5 motivos para isso. Existem vários outros motivos, mas hoje eu separei apenas 5 para vocês. Diminui o tônus muscular da face, ou seja, a força dos músculos faciais. Como eu já falei para vocês em um outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima no card, durante a sucção, no peito ou até mesmo no copinho, a criança vai trabalhar os músculos da face, incluindo os músculos do maxilar, da língua, enfim. Vários músculos são exercitados durante a sucção. Mas quando a criança usa a mamadeira, esses músculos praticamente não vão estar sendo usados, por conta que é muito mais fácil mamar na mamadeira do que no peito ou no copinho. E por essa facilidade que a mamadeira promove, esses músculos vão deixar de ser exercitados e sendo assim, eles vão ter menos força do que eles deveriam ter. É muito mais fácil engasgar usando a mamadeira. Muitas mães têm medo de amamentar o filho usando um copinho ou uma colher, por medo de acabar ali deixando com que o bebê engasgue e pensam que a mamadeira vai ser mais segura. Só que isso não é verdade. Com a utilização ali da mamadeira, o bico por si vai cedendo e vai ficando um pouquinho maior. E isso vai fazer com que passe mais leite pra cavidade oral da criança, facilitando o engasgo. E outra coisa que facilita bastante o engasgo na utilização da mamadeira, é que as pessoas se sentem mais seguras pra deitar um pouco mais a criança, sabe? Não ficam ali com aquela preocupação e acabam às vezes deitando um pouco mais a criança. Isso também facilita o engasgo e pode fazer com que a criança também tenha otites de repetição, por conta da entrada do leite na tuba auditiva. Porque, caso você ainda não saiba, a cavidade oral está diretamente ligada com a nossa tuba auditiva. Pode atrasar a fala e atrapalhar a mastigação. Como eu falei antes, durante a sucção no peito ou no copinho, a criança vai trabalhar os músculos da face, incluindo a língua, que vai atuar diretamente na fala da criança. Mas quando a criança usa mamadeira, esses músculos não vão ser tão trabalhados. Então, isso pode fazer com que a criança tenha um atraso na fala e também na mastigação. Eu conheço uma criança que tem 3 anos e até hoje ela não fala. Ela fala algumas palavras emboladas. E essa criança foi amamentada com uma madeira. Desde o momento em que ela recebeu alta da maternidade, que foi pra casa, a mãe optou por amamentar ela com uma madeira. Ela já foi ao médico pra saber se ela tinha algum problema clínico na fala, mas ela não tem problema algum. Então, é sugestivo aí que talvez seja por conta do uso da mamadeira. Aumenta o risco de contrair infecções. É muito mais fácil uma criança contrair uma infecção com a mamadeira do que com a utilização de um copinho ou quando a criança mama no seio, né? Por quê? O ideal seria que sempre que a criança fosse mamar, essa mamadeira fosse ali higienizada com água fervida. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece. Até porque quem escolhe usar a mamadeira está escolhendo uma opção mais prática, né? Então, acaba que essa mamadeira não é sempre higienizada da forma adequada. E o bico da mamadeira está bem mais exposto a vírus e bactérias do que um copinho que seja descartável, né? Que você vai usar e jogar fora. Ou até mesmo o bico do seio. E contraindo essas possíveis infecções vai ser um desconforto muito grande porque a criança pode ter vômito, diarreia, ficar desidratada. E caso não trate a desidratação, a criança pode até vir a óbito. Desidrata... Ah, meu Deus, que bolsa! Desidratação é uma coisa muito séria. Prejudica a respiração. A nossa língua exerce vários papéis importantes. E um deles é fazer com que a gente respire de forma adequada. Quando a criança mama no peito ou no copinho, ela vai trabalhar a musculatura da face, como eu já falei. E a língua dela vai ter força suficiente para repousar no local adequado. Mas quando a criança usa mamadeira, a língua vai perdendo um pouco dessa força e vai fazer com que essa língua não repouse em seu lugar adequado. Fazendo assim com que a respiração da criança seja oral e nasal. E o adequado é que a respiração seja só nasal. Para vocês terem noção do quanto a respiração nasal é importante, além dela aquecer, umidificar e filtrar o ar antes que ele chegue ao nosso pulmão, Essa respiração nasal também vai exercer uma pressão sobre o nosso palácio. E essa pressão vai fazer com que ele abaixe e vai aí possibilitar que os ossos da face acompanhem o crescimento do nosso corpo. E mais tarde, vai dar um espaço adequado para a erupção dos dentes. Muito bem, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desses 5 motivos para não utilizar mamadeira. deixe seu like, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com todo mundo para que todos conheçam esses malefícios que a mamadeira pode causar. Não esquece de se inscrever se você é novo por aqui e também ative o sininho. Beijos e até o próximo vídeo.